O carro parado chamou a atenção e uma viatura da polícia militar foi checar o que estava acontecendo. Vimos um veículo com três ocupantes, duas mulheres na frente e um homem atrás, no banco de trás, em pânico. Paramos a viatura e descendo para ver o que estava acontecendo. Aí chegando no local, notamos que tinha uma mulher em trabalho de parto. Logo em seguida, um bombeiro, a caminho do trabalho, também parou para ajudar. Nervosa, a mãe não conseguia continuar o parto. O trabalho que nós fizemos ali foi que ela concentrasse, segurar aquela pressão na barriga dela bem de leve, conversar com ela e falar, mãe, a senhora precisa expulsar o bebê. Aí, tá bem, tá bem. Aí que ele deu dois chorinhos bem de leve, aí eu não aguentei. Aí eu chorei junto porque foi um alívio total, porque essa gestação foi muito esperada para a gente correr esse risco agora na reta final. A família estava na casa de uma tia, que fica bem perto da maternidade. A bolsa estourou quando a mãe estava tomando banho e a família tentou correr para o hospital. Mas a criança começou a nascer no meio do caminho, em uma das avenidas mais movimentadas de Goiânia. Olha, foi uma coisa assustadora de rápido. Eu já vi partes na internet, já vi muitas coisas, mas uma criança nascer rápido daquele jeito, eu realmente me assustou porque eu nunca vi. Foi o tempo da bolsa estourar e nós percorremos por 200 metros e ele já estava saindo com a cabeça. E logo que o médico, desculpa, o bombeiro, o sargento Correia, pôs a mão nele, só foi contar 10 segundos e ele já estava no colo, já. Ele tinha desenrolando o cordão umbilical, que nasceu bem roxinho. E foi esse prazo, foi o prazo de 10 segundos dele botar a mão nele e tirar o moleque. Mãe e filho foram trazidos para esta maternidade, onde continuam internados. O pai está em casa, terminando de montar o quarto da criança. Otto nasceu com 44 centímetros, 2 quilos e 800 gramas. Apesar do susto, ele nasceu em perfeitas condições de saúde. Já recebeu até visita dos militares, que por sorte, cruzaram no caminho da família. Nesse momento de pandemia, muitas vidas sendo levadas, nós fomos premiados com a honra de salvar duas vidas. Isso é uma coisa que é oferecida por Deus e que só dele vem essas bênçãos.